A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfia Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 25 de setembro de 2023, no Hipódromo da Gave, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas oito provas a partir das 18 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim ficaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, 1.600 metros grama para Potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. O UNIT, número 1 do Aras Doce Vale, com dois segundos lugares na campanha, é o nome do retrospecto. Deixo para segundo o Rigal Darf, número 2 do Estúdio Pedudu, que tende a evoluir. 1 e 2, cuidado ainda com a Unise Biquini, meia dúzia, uma filha do Verrazano. 1 e 2, diferença meia dúzia. Segundo páreo, 1.200 metros, areia pela variante, para Potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Li Rua, número 2, estreante, filha do Droselmeier, pensionista do Roberto Morgado Neto, do Estúdio Quintela, será a minha indicada por aqui. Estreia com condições de brilhar. Rutina, número 1, filha do King Davi, do Aras Nacional, leva o meu voto para a segunda, ordem 2 e 1. Cuidado ainda com a Lavioleteira 7, montaria do Jorge Ricardo. 2 e 1, diferença número 7. Terceiro páreo, 1.200 metros, grama, claiming da categoria G para produtos de 4 anos e mais idade, sem vitória no Rio ou em São Paulo. Adria Steiger, meia dúzia do Aras das Aralcárias, vem de incrível derrota, desta vez acredito que vencerá. Sound of Music, número 3, filha do Salto, montaria do Aprendiz Eneves, fica sendo a minha escolhida para a segunda, ordem meia dúzia e 3. A pequenina Pearl Jam, número 4, de 368 quilos, é o meu complemento de trifeta. Meia dúzia e 3, diferença número 4. Quarto páreo, 1.200 metros, grama, um claiming da categoria I para produtos de 3 anos e mais idade, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Quintar, número 2, na condução do Alexandre Correia, animal que vem de vitória expressiva, tem tudo para repetir a dose. O Mr. Catman, número 7, do estúdio Plastiplan, é um inimigo perigoso, vamos apagar sua última apresentação. 2 e 7, a minha ordem, cuidado ainda com o Barry Allen, número 3, um filho do carrossel encantado. 2 e 7, diferença o 3. Quinto páreo, 1.200 metros, grama, um claiming da categoria J, para fêmeas de 3 anos e mais idade, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Gold Dancer, número 4, na condução do Anderson Fernandes, levo meu voto por aqui, tem boas possibilidades de vitória. Pandoras Box 1, montaria do Jorge Ricardo, vem de vitória em pista de areia, mesmo na grama pode produzir bem. É a minha escolhida para a composição da exata 4 e 1. Muito cuidado com a Quingle, número 8, uma filha do Victor Zowers, 4 e 1, diferença número 8. Sexto páreo, 1.500 metros, grama, para produtos de 4 anos até uma vitória, 5 até 2, 6 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Balesteiros, número 8, pensionista do Roberto Morgado Neto, vem de 2 segundos lugares, é o nome do páreo, fica sendo meu escolhido este filho do Agnes Gold. O número 7, coração de leão, na condução do AC Denir Goulart, vai dar trabalho, meu indicado certamente, 8 e 7 a minha ordem. Dos demais, cuidado com o Kicker Rock, número 9, pensionista do Léo Reis, 8 e 7, diferença número 9. Sétimo páreo, 1.200 metros, areia pela variante, para produtos de 4 anos até uma vitória, 5 até 2, 6 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. O peroba do Kentucky, número 10, filho do Kentuckian, que vem pronto do Paraná, tem tudo para começar sua campanha na Gávea de maneira vitoriosa. Deixo para segundo, o Rei Miguel, número 3, pensionista do Luiz Esteves, também com muitas possibilidades, 10 e 3. Cuidado ainda com o Olinite, número 5, na condução do aprendiz Vanderlei Viana, 10 e 3, diferença o 5. Para fechar a reunião, oitavo páreo, 1.200 metros, areia pela variante, destinado a produtos de 4 anos até 3 vitórias, 5 até 4, 6 anos até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. Aqui eu vou com a Del Camina, número 5, descendente do Alcorano, mesmo enfrentando os machos, ela tem condições de brilhar, vinha atuando em enturmações muito fortes. Número 3, Francimar Balada, que vive um bom momento, leva o meu voto para segundo, ordem 5 e 3. Cuidado principalmente com Awesome Billion, número 1, na condução do aprendiz Roberto Melo, 5 e 3, diferença o 1. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 25 de setembro de 2023, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo convido a seguir nos prestigiando no turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br turfanline, youtube.com.br turfanline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfanline1. Temos ainda instagram.com.br turfanline1, com atualizações constantes. A todos muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Tchau!